Bom, vamos iniciar agora oficialmente o evento Antropoceno, Desenvolvimento e Verdades Pragmáticas. O convidado aqui, ao qual eu já agradeço de antemão a disponibilidade de participar, é o professor Mauro William Barbosa de Almeida. Ele é graduado em Ciências Sociais pela USP, mestre em Ciência Política pela USP e doutor em Antropologia pela Universidade de Cambridge. Ele é nosso colega aqui, professor do IFCH. E eu queria, mais do que fazer essa leitura do Lattes que todo mundo faz, é mais ou menos situar primeiro o pensamento dele nesse evento que nós estamos aqui desenvolvendo. Em uma certa medida, o que essa série que nós vamos começar agora sobre o Antropoceno vai discutir? Ela vai enfatizar, na verdade, as tensões da modernidade. E, a partir daí, pensar o problema do Antropoceno e das tensões antropológicas e tudo mais. O fato é que, como todo mundo sabe, em 1989 havia uma percepção de que a história tinha acabado e que seria uma espécie de apoteose do Ocidente. Mas, imediatamente, a coisa mudou. Porque, quando a gente olha em retrospectiva, a primeira coisa que fica patente dessa data para frente é que uma história unitária, pensada como progresso, onde o Ocidente estaria na vanguarda, foi se tornando impossível. Porque a percepção moderna sempre envolveu, em algum grau, uma separação entre a natureza e a cultura, ou sociedade, se você quiser dizer assim, como se elas estivessem baseadas em ontologias diferentes. E a natureza tende a ser percebida como uma espécie de quadro material ou um ambiente onde os homens se movem, e que o homem pode explorá-la a seu bel prazer e, ao mesmo tempo, lançar todos os seus dejetos. Essa é uma expressão do Bruno Latour. E, por conta disso, em frente a esse fundo, teoricamente, emergiriam culturas singulares, diferentes umas às outras, mas que o Ocidente seria a convergência da evolução da história e, mesmo que seja pelas canhoneiras, todo mundo chegaria onde o Ocidente está. O problema é que, como a gente sabe, não é exatamente isso que aconteceu. O que aconteceu, na verdade, é uma espécie de dissolução do Ocidente e que, em certo sentido, começou a entrar em voga um culturalismo relativista, que, em certo sentido, foi dissolvendo a ideia da verdade e que colocou ou encorajou um maniqueísmo que é meio assustador, como se a gente tivesse que ficar ou do lado do naturalismo científico, que só existe uma realidade implacável e dotada de verdades absolutas, ou uma espécie de relativismo solipsista, onde cada um tem o seu próprio mundo, cada povo tem o seu próprio mundo, e esses mundos são incomensuráveis. Eu acho que o que é interessante aqui, na posição do professor Mauro, é que ele sai dessa armadilha de uma forma muito sagaz. Partindo de uma leitura muito cuidadosa do livro de Strauss, ele propõe um deslocamento desse relativismo cultural para um relativismo estrutural, e pensando, na verdade, como que os problemas pragmáticos do choque entre as pessoas, que é inevitável no mundo interconectado, possibilita a comunicação entre ontologias muito diferentes. Então, ele consegue escapar dessa armadilha, dessa tensão entre o naturalismo e o solipsismo, de uma forma que eu acho extremamente interessante. Então, dito isso, eu passo a palavra ao professor para que ele faça as suas apreciações, e, na sequência, abrimos para o debate. Mauro, o senhor está com a palavra. Obrigado, professor. Eu vou ativar o meu cronômetro e quero começar, como de presta, agradecendo esse convite, mas não é um agradecimento formal, porque, na verdade, a conexão da antropologia com a economia tem um papel central nos meus interesses desde muito tempo atrás. E também agradeço a sua exposição inicial, porque ela condensa o cerne de uma argumentação que eu tenho feito enquanto, ao mesmo tempo, antropólogo, ocupado de praxe na disciplina com a diversidade de cultura, e, ao mesmo tempo, com a importância da noção de de verdade e de racionalidade associada à possibilidade de comunicação entre culturas. Esse é um tema super complexo, sobre o qual existe uma quantidade enorme de publicações, mas que, no período das últimas décadas, duas décadas, sobretudo, tem sido dominado por uma posição ou ocupado por uma posição antropológica que enfatiza a ideia de incomensurabilidade das culturas, ou seja, uma impossibilidade de, no fundo, de expressar os conceitos de um modo de vida em termos de um outro modo de vida. O problema que isso traz para a antropologia é o exemplo da seguinte maneira. Face ao antropoceno, autores importantes da disciplina, como Bruno Latour, convocam uma aliança dos povos, digamos, dos povos terranos, aqueles que se opõem à destruição no fundo de Gaia, da terra. e isso implica povos tradicionais que têm diferentes visões de mundo, podemos chamar isso de ontologia, depois eu vou voltar a uma definição de ontopologia, ou seja, diferentes maneiras de conceber o que existe e a visão dos cientistas, que, aliás, também não é uma coisa unificada, mas que comporta certos consensos, por exemplo, do aquecimento global. Se a gente levar a sério a ideia da incomensurabilidade antológica, o problema que fica é em que bases se apoia uma aliança entre cientistas, ativistas, digamos, do público, não sejam cientistas, mobilizados em torno da defesa da vida, e contra os efeitos do antropoceno ou do capitaloceno, se você quiser, como é que fica a aliança disso com povos que têm uma visão do mundo muito diferente, onde não existe o conceito de aquecimento global. e é nisso que entra a minha utilização, meu uso, que não é original, de ideias que vêm de várias direções, inclusive de um grande filósofo brasileiro, que é pouco conhecido fora da disciplina, que é o professor Newton da Costa, lógico e matemático, e que a ele que eu devo na verdade a noção de um anarquismo ontológico combinado com uma visão dialética da racionalidade, ele é o criador de uma, digamos, escala mundial, internacional, de uma lógica que comporta contradições e ambiguidades, que não respeita o princípio de que o há ou não há, mas ao contrário, abarca isso, são dos lados, da visão dele. E, por outro lado, a ideia de que mesmo na ciência, e sobretudo na ciência, coexistem diferentes ontologias ou diferentes acréscimos metafísicos ao corpo, digamos, duro, laboratorial da ciência, ou seja, os mesmos resultados podem ser interpretados conforme as distintas ontologias. Então, daí eu extraio a conclusão de que isso vale também para a relação entre modos de vida e visões entre cientistas e entre o domínio da ciência e as diferentes culturas humanas. Ou seja, é como se você pudesse concordar sobre a ponta do iceberg. O iceberg aí é o que existe, mas a gente só tem contato com o que existe através de uma ponta. Essa ponta está, no caso da ciência, no resultado do laboratório, na indicação do ponteiros, digamos assim. Mas está também na experiência prática em contatos diretos com o mundo que provocam efeitos como a dor e aí eu fujo da dor, meu cachorro também foge, também. Eu evito pular assim num buraco, a minha gata também, ela pensa antes de fazer isso. Então, é alguma coisa que eu chamo de pré-ontológica e que é pragmática, que é um critério que não depende de eu acreditar na teoria da gravidade. A minha gata não conhece a teoria da gravidade, sei lá, se conhece é indiferente a ela, mas ela não pula sem apreciar muito bem a posição dela. Antes ela pulava, agora deixou de pular porque ela ficou mais fraca e percebeu que... Ou seja, esse componente, essa apreciação pragmática, contato com a realidade, é compartilhado universalmente. Então, a antropologia, é importante que ela, e isso inclui, inclusive, a antropologia econômica, consiga combinar a mesma coisa, quer dizer, o reconhecimento da existência de um, não somente de um pluralismo de ontologias, o que significa, no fundo, o seguinte, um pluralismo de teorias compatíveis com a observação direta da realidade. A compatibilidade dessa multiplicidade que é a ideia de que você não pode ter uma ontologia dominante, isso é o anarquismo ontológico, digamos, que é o professor Nilton da Costa, com a ideia de que essas ontologias para se comunicarem se referem a uma espécie de contatos pragmáticos com a realidade. e isso tem que ser situado em um contexto. É o laboratório que te permite essa experimentação. Por exemplo, no século Latour, que você mencionou, um ator importante, a filosofia da ciência, escreve um livro inteiro para mostrar como demorou, na verdade, décadas na história da ciência francesa, da ciência experimental francesa, era a vanguarda, era o que hoje são os Estados Unidos e a China no século XIX. Mas demorou muito tempo na escala de décadas para que a realidade, a existência de micróbios como fator patogênico de doenças fosse reconhecido. Foi preciso fazer experiências no alto de montanhas, complicar os laboratórios, isolar os fatores perturbadores para que outros cientistas aceitassem isso. Quer dizer, aquela ontologia dos entes invisíveis patogênicos só podia ser, digamos, pragmaticamente checada com certo tipo de laboratório. Então, é isso, as verdades estão relacionadas nesse contexto. Esse negócio teve grandes consequências. O presidente Ted Buser morreu de uma infecção provocada, criada por uma ferida que ele teve quando viajou pelo Brasil Central porque os médicos americanos não aceitavam no começo do século passado essa tese. Então, era uma coisa de meter o dedo na ferida dele para saber onde estava uma bala e ele sofreu um atentado e não tínhamos nenhuma preocupação com higiene, porque eles achavam que a fonte da doença não era uma coisa invisível, metafísica, era considerada como metafísica, ou seja, uma ontologia de coisas invisíveis. Vamos recusar isso. E se a areação, a ventilação, a limpeza do ambiente, ausência de áreas negativas, enfim, só para mostrar como essas divergências ontológicas de um lado remetem às condições, ao contexto do contato entre a teoria e a realidade e, por outro lado, remete a essa multiplicidade que continua a existir na ciência moderna. Existe na economia, existe na física, existe na matemática e assim por diante. Essa é a minha intenção era trazer esse tipo de contextualização do conhecimento por âmbito da antropologia. Agora, eu vou, eu estou preparado com o tempo, eu já antecipei isso pegando a dica do professor, eu já usei dois textos do meu tempo, por isso eu vou mencionar os pontos que eu queria inicialmente tratar, mas não vou poder tratar isso em detalhe aqui, mas vou anunciar para a gente talvez voltar lá na discussão. Primeiro, a própria ideia do conceito de desenvolvimento e uma... Primeiro, a noção do desenvolvimento como uma ideologia do capitalismo global, uma coisa que tem uma origem histórica, existem estudos antropológicos, históricos, sobre como é que esse tipo de ideologia se expandiu a partir da Segunda Guerra Mundial, no fundo, uma alternativa, uma promessa, o professor já fez referência a isso, uma promessa para as antigas colônias, para os povos da periferia, comunidade da periferia, de que eles queriam um horizonte, digamos, de felicidade, de bem-estar semelhante a outras grandes potências, se seguissem uma alternativa histórica considerada como a certa. Isso estava em oposição ao quê? Isso é uma visão, não é? Não está discutindo, mas estava em oposição à emergência de nações após a Segunda Guerra Mundial que estavam se desligando do colonialismo e buscando uma terceira via em países como o Egito, com nasses na Intonésia, Sukarno, na Argélia, teve o caso de Cuba, etc. E entrava aí o papel também da União Soviética que, nessa época, estava bombando indicadores exatamente de crescimento econômico e tecnológico. o desenvolvimento como alternativa estava se colocado nessa alternativa e envolvia também uma ideia que, em uma outra aula, chamei de uma metafísica do capitalismo, mas não é só do capitalismo, mas de um certo tipo de socialismo, que é a ideia de um processo, uma coisa meio da lógica de Hegel, um processo onde um certo ente, nesse caso, um capital, se multiplica usando seus próprios recursos, de maneira que, potencialmente, ele não tem limites, ele leva ao infinito, ele produz as suas próprias condições de existência. Então, na teoria econômica liberal tal como o recurso fica escasso, ele é substituído por uma outra tecnologia e o mecanismo de preços guia essa substituição e aí tudo continua, esse crescimento ilimitado continua rumo ao infinito, ou seja, não tem, não tem, enfim, uma ideia metafísica que foi curiosamente criticada por Aristóteles na antiguidade. Naquela época já existia investimento, já existia especulação e Aristóteles chamou isso de crematística, dizendo que isso não era economia, que a economia era a ciência de gerir os recursos, a casa, a produção e o consumo de maneira a produzir uma vida boa, mas a crematística não, seria a arte de pegar dinheiro e transformar em mais dinheiro. Quem já estudou marxismo sabe que a diferença é entre partir de um bem e transformar em dinheiro e transformar de novo num bem visando uma certa finalidade o uso daquilo e a outra quer começar com dinheiro negociar e terminar mais rico do que antes. Essa seria a lógica da crematística que é a mesma que é a lógica do capital que é uma coisa que, enfim, mesmo na economia moderna está presente. Professor, eu gosto muito de ler as coisas do professor Morishima que reabilita essa formulação do Marx que diz que isso no fundo é o que Keynes, enfim, descobriu, não valorizou. É uma maneira muito diferente de cruzar a riqueza. Bom, mas, enfim, o que importa é o seguinte, é que essa ideia de crescimento que se autoalimenta como uma espécie de cobra mordando o próprio nabo pode ser vista como uma metafísica do capitalismo, do capitalismo global. Agora, o eu não vou poder entrar claro em detalhes disso, mas eu menciono dois tipos de crítica a essa metafísica do capitalismo, do capitalismo moderno, e eu sei que isso é muito limitado, vocês estudando antropoceno vão ter uma visão muito mais ampla disso, mas eu estou pensando aqui em autores clássicos, antigos. Primeiro, a ideia de que um dos textos que eu circulei comenta dois autores, Rosa Luxemburg, de primeira década do século XIX, e George Jorgen, muito mais recente, os dois com um passado que inclui uma formação, digamos, em países que veio da Romênia, eles tinham estudado a economia rural, a Rosa Luxemburg era uma militante comunista alemã assassinada pelo fascismo. E o que é interessante em um livro da Rosa Luxemburg que pouca gente lê hoje em dia, porque é muito chato de ler em dois volumes, o primeiro volume é uma polêmica quando você economista e época você fica perdido naquilo e tal. Mas mais adiante, lá pelo capítulo Lembro-me de 24, 25, ela tem textos onde ela apresenta a visão dela e a visão dela era uma crítica à ideia da acumulação capitalista como essa cobra que morte o seu próprio rabo, que se auto-sustenta. E o que é que ela diz? Ela diz que esse processo não se sustenta autonomamente, que ele depende de uma fonte externa. Quais são, o que é essa fonte externa? Ela identificou duas e não importa entrar em detalhes se ela estava exatamente correta ou não, mas a acentuação dela é o seguinte, o chamado desenvolvimento, no caso dela acumulação capitalista ou não para isso, não é auto-sustentável, ele depende de uma coisa externa. As coisas externas são duas, segundo ela, tem capítulos dedicados a cada uma delas. Uma são recursos naturais, recursos naturais que o capitalismo ao se expandir, segundo ela, destrói, e esses recursos são finitos, então isso não é, não permite uma expansão infinita. Ela diz que, no fundo, que não há possibilidade de você substituir inteiramente, não há uma substituibilidade indefinida, ao contrário do que teóricos modernos do crescimento tipo Rostel, etc., dizem que existe. Então, ela apontou para isso, que diz que a expansão mundial do capitalismo consiste na predação destrutiva da natureza, de recursos naturais e que isso tem um limite, isso bota um limite. Outra coisa que é superinteressante para a antropologia é que ela diz que essa continuidade da expansão do capitalismo implica também na ampliação, na conquista, na predação de pessoas, de culturas, de formas sociais pré-capitalistas. Ou seja, ela pensava nessa coisa que o capitalismo para ampliar a demanda, o consumo desses produtos precisaria de novos consumidores e de novos trabalhadores, não apenas daqueles internamente reproduzidos pelas potências centrais. Em outras palavras, o capitalismo precisaria ocupar e destruir, ela é muito explícita sobre isso, todo o panorama mundial de formas de organização não capitalistas, incluindo camponeses, formas de vida camponeses e formas de vida tribais. O que significa isso? Duas coisas, transformar pessoas nessas populações, de tirá-las de um modo de organização social e transformá-las em troletários, de um lado, trabalhadores, assalariados, e, de outro lado, em consumidores de produtos da indústria capitalista. Ou seja, a expansão do capitalismo significava a eliminação, destruição pela violência da diversidade natural, recursos, e da diversidade humana. Ou seja, multiplicidade de modos de vida em seus povos indígenas. se você pensar hoje, contemporaneamente, nos projetos bolsonaristas e que, na verdade, é com projetos anteriores da Escola Superior de Guerra com relação a povos indígenas, é esse o projeto. E também várias estratégias de desenvolvimento, entre aspas, dirigidas para transformar camponeses empresários ou, porque isso não é possível para todos, em proletários, em empregados. Mesmo que são ilustrados, não posso falar nisso em detalhe, em políticas de governo do Chile durante a ditadura do Pinochet. Eu tive alunos Mapuche que tiveram envolvidos nesse ataque às comunidades indígenas. Não posso entrar em detalhe. Isso aconteceu também no Peru, na América Central. ou seja, foi uma grande sacada da Rosa Luxemburgo. E a outra, do Jorge F. Rosk, não posso entrar muito em detalhe, foi o do cara que procurou conectar a economia com a física, ou seja, com a ideia de que o processo econômico, vamos pegar o lado da destruição de recursos naturais, que o processo econômico tem uma irreversibilidade intrínseca e uma alimentação intrínseca baseado na física, ou mais precisamente na termodinâmica, que é a ideia de que a produção de... a ampliação da produção e a acumulização capitalista significa ou implica converter estoques de energia acumulados pela vida, combustíveis fósseis, ou seja, energia solar de baixa entropia acumulada na vida fóssil e na vida existente, florestas, de um lado e petróleo, de outro e vários outros recursos, em converter isso em lucro, em produto, destruindo irreversivelmente esses recursos, associando isso com o princípio físico, que é a segunda lei da termodinâmica. A gente estaria... Também não posso entrar em detalhes sobre isso, até porque seria uma visão de leigo ou de curioso nesse assunto, embora tenha dispendido muito tempo para entender e articular a argumentação do Jodisco Roggen. E aí, finalmente, depois dessas duas concepções, a visão do Jodisco Roggen foi muito... foi refutada pelos economistas do tipo Jostal, economista do crescimento ilimitado, exatamente dizendo que o regime de preços iria resolver o esgotamento de recursos, toda vez que um recurso esgoto, você inventa outra tecnologia que substituir, etc. Por exemplo, recentemente, o petróleo fica escasso artificialmente por causa de políticas dos países exportadores, mas aí, nos Estados Unidos, com esse preço mais alto, fica viável a fracking, a exploração do petróleo, do gás, através de métodos que são, na verdade, ambientalmente sempre destrutivos e também o petróleo de alta profundidade, etc. Então, você simplesmente muda de uma coisa para outra e assim vai e a coisa nunca vai parar. Ou seja, tem essa discussão que leva também para a noção de antropoceno, que é a ideia de que o antropoceno é uma... Eu vou falar disso depois, sobre essa própria noção de antropoceno, antropoceno, mas a noção de antropoceno é uma espécie de visão global do mundo terra, do mundo da economia, apontando para tendências potencialmente irreversíveis. E é isso que a economia liberal diz que não existe, que tudo pode ser corrigido pelo sistema de preço. Bom, agora, o outro ponto final desse primeiro item, nem vou poder falar dos outros, que eu estou vendo que estou no meu fim do time, é a utilização pela antropologia de Lévi-Strauss da noção de etropia que o Jadius Krohagen utilizou no sentido rádio, físico, termodinâmico, recursos destruídos que não podem ser reconvertidos em fonte de trabalho. Quer dizer, você queima, pega o carvão, resultado da vida congelada, eu dizia um certo composto, composição de moléculas de carbono e tal, que tem muita energia potencial, energia química armazenada ali, você queima isso, produz trabalho, produz movimento, a máquina é só vapor, e essa energia se transforma em uma forma inutilizável de energia de energia para realizar mais trabalho em calor, em cinza, etc. Essa é a visão dinâmica da entropia. Mas o que aconteceu com Lévi-Strauss, que morava no mesmo prédio, um andar abaixo de Claude Chano, criador da teoria da informação, uma mera curiosidade, é que a teoria da informação, que é parte fundamental da economia contemporânea, e isso vai para a cibernética, que o professor já me disse que é um ponto de estudo dele, então estou chutando aqui em uma área que não é a minha especialidade, mas, enfim, isso conectou a noção de informação com essa noção de entropia. E tem uma razão para isso, que formalmente é que existe uma mesma equação para entropia no sentido da física, da termodinâmica, que mede, vamos dizer isso assim, para uma mesma quantidade de energia. Energia, segundo a primeira lei da termodinâmica, nunca é perdida através de um processo, ela só se transforma. Então, você bota calor, transforma isso em trabalho, em pistão, faz o teu carro rodar. A energia se mantém constante, isso é um dogma da física, uma lei da física que ninguém contesta, não vou entrar nesse detalhe disso, mas se você achar um erro nessa conservação da energia, nenhuma revista vai aceitar que você achou o erro, elas vão saber onde é que você errou, não localizando para onde é que foi aquela sobra de energia nessa transformação. Isso é a primeira lei. A segunda lei é o seguinte, quando ocorre essa transformação, você tem uma perda. Essa perda é que a energia se transforma em uma parte que faz trabalho e em uma parte que é perdida e não pode mais transformar em trabalho. Por isso que não tem modo contínuo, senão você botava, por exemplo, um moinho, um monjô, energia potencial, diferença de altitude da água, a água cai, movimenta uma roda e o modo contínuo seria o quê? Pegar essa energia da roda, esse movimento, e jogar a água para cima de novo e o monjô ficar funcionando eternamente. É isso que é a segunda lei da termoísmica que é impossível. Então, tem duas leis, a energia se conserva, mas ela se degrada de uma forma útil para realizar trabalho, de uma forma, digamos assim, degradada inútil. Eu não sou físico, não vou entrar muito nesses detalhes, mas o importante para a conclusão antropológica disso é a noção de diferença envolvida na teoria da informação. Se a diferença, no caso do monjô, é a coisa... Acabou, estou já no tempo excepcional, a água que está acima e a água que está embaixo. isso, no fundo, é uma diferença. No caso de um motor a combustão, é preciso que tenha uma câmara quente que faz a combustão e outra fria para resfriar. Sem essa diferença, a energia pode ser a mesma, mas quando os dois compartimentos estão equalizados em temperatura, embora a diferença seja meia, ele não produz mais trabalho, porque para produzir trabalho é preciso que a câmara quente esquente um certo gás, digamos assim, ele movimenta um pistão e depois ela precisa ser resfriada. E para ser resfriada, esse processo de esquentar, produzir o trabalho e depois resfriar para colocar de novo na posição inicial é o que o grande... autor francês, Carnot, estudando na Revolução Industrial a eficiência das máquinas térmicas, afirmou que esse processo nunca pode voltar ao ponto inicial de maneira precisa. Tem uma parte da energia que realizou o trabalho que é perdida e não pode mais fazer o mesmo trabalho anterior, quer dizer, tem uma degradação nisso. E essa degradação está relacionada com a diferença, diferença de temperatura, diferença de altura, e na antropologia, como é que isso... O grande antropólogo López-Strauss, que era um leitor de publicações científicas, eu nunca conheci pessoalmente, mas o meu gudu já teve uma correspondência. Naquele tempo era carta, não tinha ainda internet, e ele utilizou num livro dele superimportante, superbonito, literário, chamado Tristestrópicos, para afirmar um conceito que seria antropologia, ou seja, uma entropia aplicada, uma entropia de sistemas humanos, que significa a perda, a degradação da variedade, da diversidade de povos, de sistemas culturais, que ele associava à expansão do capitalismo. daquilo que a Rosa Luxemburgo afirmou como destruição de sistemas pré-capitalistas, como condição de expansão do capitalismo, Lévi-Strauss descreveu como uma tendência à entropia do capitalismo industrial, ou seja, a homogeneização das culturas, as diferenças entre modos de vida social estariam sendo, significaria a perda do potencial criativo da humanidade para produzir modos de vida alternativos diferentes. A antropologia está cheia de exemplos desses modos. Podem ser filosofias, visões de mundo, como na Índia, podem ser modos de usar o corpo, como na Indonésia, em Bali, onde eu estive, que eu vi coisas maravilhosas de uso de movimentação do corpo, de paletal, que não tinha nada a ver com a dança, e muitos outros casos. Aí você pode dizer que isso tudo está incorporado no capitalismo. No capitalismo, você chupa todas essas ideias e põe no liquidificador e converte em produto. E aí não é a mesma coisa, porque o que passa a faltar é o processo cultural, social, que gerou essas variações originais. Isso vira, então, uma espécie de repertório de séries de TV, de autoajuda, mas os procedimentos em sociedade, que ao longo de séculos, de milênios, desenvolveram não somente essas técnicas de uso do corpo, essas técnicas de uso da mente, os modos de domesticação de vegetais, por uma espécie de processamento paralelo, não dirigido para uma finalidade de maximização, mas colocando em conjunto centenas e milhares de situações de povos derroçados, cada um desenvolvendo alternativas de domesticação, de tecnologias, etc., e se comunicando muito parecido com o procedimento via internet, cibernético atual, de desenvolvimento de tecnologias com base na comunicação de códigos e de informação. Bom, com isso, acho que já esgotei, pergunto para o Eduardo se eu estou online. Está online, sim. Pode continuar, na verdade. Então, continuando só um pouco, já que nisso eu tratei do primeiro item da minha exposição, que era como é que a antropologia, através do grande meu guru Cláudio Lávi-Strauss, introduziu essa noção de entropia e gerando uma outra versão dessa ideia da acumulação de capital do progresso como uma rotina relacionada com a noção de diversidade e não de energia per capita. É uma noção da primeira lei da Terra Mundial. Energia. Outro antropólogo, Leslie White, com uma formação original marxista, tinha formulado uma ideia de desenvolvimento, não desenvolvimento, mas de progresso, ele estava querendo relacionar isso com a União Soviética, como o aumento da energia per capita disponível para uma sociedade. Energia per capita. Porque, se você pensar na energia per capita que americanos utilizam, ou brasileiros utilizam, ao comer, por exemplo, um hambúrguer com carne importada da Argentina, que, por sua vez, é feito com gado alimentado, com uma pastagem, talvez utilizando como alimento, pastagem não, uma indústria de criação animal com soja, etc., você percebe que, no custo dessa quantidade de energia norte-americana, está embutida uma degradação enorme, uma perda de potencial de recursos energéticos fora dos Estados Unidos. Tem estudos arqueológicos, detalhados, quantitativos, comparando, por exemplo, a economia de um atol, de uma ilha no Pacífico, com a economia dos Estados Unidos. E quando você computa a diferença da energia que é importada nos Estados Unidos, colocando isso no equilíbrio energético e com a economia da ilha de coral, a ilha de coral ganha sua instintabilidade muitas vezes. tem uma conta que não é esclarecida e que está relacionada com o próprio antropocentro. Bom, para usar um pouquinho mais de tempo, deixa eu ver os outros pontos que eu queria tratar. Falar disso agora de maneira super sumária para deixar o tempo para a discussão. a partir dessa noção antropológica. O segundo ponto é um título de multiplicidade, a anarquia ontológica, que já mencionei, ou a multiplicidade ontológica, é uma frente de resistência ao capitalismo. O que significa isso? Eu não vou poder entrar em detalhes, mas a ideia é que esses povos que, com a expansão capitalista, procura reduzir a sua própria imagem, uniformizá-los, como o quê? Como empresários, têm que ser trabalhadores, empreendedores, capitalistas, operários ou proprietários. É o esquema das classes, dos grupos sociais do livro da economia histórica. Por exemplo, o Walras, eu andei lendo esse autor ultimamente, são os personagens, são as figuras sociais. Você é ou dono de capital botando na bolsa, ou você é um empresário contratando pessoas, ou você é um dono de terra ganhando renda, ou de aluguel, ou você é um trabalhador vendendo o seu tempo de trabalho, sei lá, se empregando, ganhando salário. Mas aí, o que essa visão antropológica diz é que a existência de outras ontologias da sociedade, portanto, também do que a gente chama de economia, oferece uma resistência à expansão dessas ideias. Seria o papel de povos indígenas, de comunidades tradicionais, pescadores, etc., que colocam o bem-estar do grupo, da coletividade e da família, no caso, de agricultores familiares, em cima, acima, de um critério que seria rentabilidade de um suposto capital, ou seja, o critério de ampliar a riqueza monetária, etc., 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 é curioso, um dos estudos assim, meio matemáticos, isso foi feito para Marte a 100, antes de ficar famoso sobre o campesinato indiano, para explicar por que que os camponeses indianos não expulsam da família membros adicionais, quando esse membro adicional deixa de adicionar riqueza marginal, produto marginal, ou seja, eles começam a empregar pessoas redundantes, que não precisavam ter empregadas, que uma empresa despediria, mas eles mantêm, porque o critério é manter um bem-estar coletivo. Esse é um artigo curioso, matemático, marginalista, do Amartya Sen, o grande economista criminobel indiano. Bom, aí, outra, então, outro aspecto dessa minha segunda sessão, que chamo de resistência ontológica para o capitalismo, é lembrar que as ontologias, você pode dizer assim, ah, não, esquece essas ontologias, porque na visão moderna a gente não tem ontologias. Isso é falso, e sobre isso existe uma enorme literatura contemporânea da filosofia da ciência, do estudo da história das ciências, da história dos laboratórios, não é uma coisa polêmica, mas atualmente é isso, eu diria. Ou seja, toda ciência, as ciências modernas, a física quântica, a física não quântica, dependem de ontologias, de pressupostos, de esquemas de interpretação que não podem ser decididos simplesmente pela experiência. É inescapável essas ontologias. O autor que me bati muito além do professor Newton da Costa é o grande filósofo norte-americano Ormond Quine, que começou sua carreira no Brasil na Escola de Sociologia e Política, onde publicou o primeiro livro em português, que hoje está sendo reeditado em tradução para o inglês. Depois disso, ele virou o principal filósofo norte-americano do século passado. E que é um cara, digamos assim, empirista. Para ele, a verdade está na ciência, mas ele é o autor da ideia do relativismo ontológico de toda ciência. Ou seja, toda ciência, toda teoria científica permite interpretações ontológicas e é impossível dispensar essas interpretações. Ou seja, todo experimento, o contato direto, pragmático com resultados do ponteiro do experimento ou com o resultado da sua vida na floresta, no meio do mato ou da vida cotidiana, permite sempre diferentes interpretações, mas às pessoas. Então, isso significa para ele que essas ontologias não são determinadas pelas experiências. Há escolhas metafísicas e ontológicas para dar conta da experiência do mundo. Então, eu tenho as minhas alunas que são, sei lá, elas se autodefinem como são umbandistas ou, entre aspas, uma autodefinição, convivem num mundo em que existem espíritos interagindo com ela, espíritos esses que não existem no meu mundo, mas isso não impede que eu e ela concordemos sobre os resultados de uma pesquisa antropológica e que ela seja uma pessoa reputada e importante. Existe também na física e na matemática, mas ainda uma lição que eu tomo para os antropólogos para reconhecerem que não somente diferentes teorias antropológicas são compatíveis com dados da experiência empírica, mas também que as teorias e visões de mundo de povos indígenas não precisam ser vistas como falsas em relação a visões da ciência acadêmica sobre o que acontece, por exemplo, com o conhecimento global. Visões contraditórias ontologicamente são compatíveis com o resultado da experiência. Quer dizer, o fato de que todos os axenica mais velhos, o povo do Peru está antigo, do limite com o Brasil, atribuem ao aquecimento global a aproximação do sol com a terra. Essa aproximação do sol com a terra significa a volta do inca, do sol, digamos assim, conforme previsto pelo milenarismo, pelos mitos, e isso significa uma transformação do mundo que se aproxima. No caso dos camponeses nordestinos, havia também a ideia do aquecimento relacionado com a proximidade de um fim do mundo visto como uma situação em que a roda grande passaria dentro da roda menor, ou seja, uma contradição lógica que alguns em segredo interpretavam como significando uma mudança nas relações entre classes sociais. São interpretações do mesmo a experiência pragmática, que é a mudança climática percebida como uma irregularidade das estações, como aumento do calor, como cheias crescentes e como a desorientação dos pássaros, que não passavam. Pássaros, sapos e animais ensinavam para os humanos o que ia acontecer na estação seguinte. Eles dizem que atualmente esses pássaros, professores, outros animais professores, estão desorientados, porque o mundo está desorientado, está desregulado. Essas coisas dialogam. Bom, com isso, deixa eu ver se dá para resumir a terceira pática, a ideia do próprio Antropoceno como uma crítica, então, que pode ser ao mesmo tempo cultural e ecológica e econômica ao capitalismo. Entendendo aí como capitalismo é uma coisa que compreende também o capitalismo de Estado soviético, dizendo assim. E, com isso, eu tenho que parar por causa do tempo e reiterar a ideia de que as verdades pragmáticas sejam contutos. Aquilo que é um conteúdo que eu mencionei, conteúdo não é uma parte da experiência, que essa é um um ponto que nenhum colega meu antropólogo digeriu ou aceitou, que existe um contato pré-ontológico com a realidade, onde está em questão a dor, a fome, a morte, o sofrimento, o calor, reconhecido onde há consenso por pessoas pertencentes a diferentes culturas a diferentes ontologias e sobre isso é possível uma aliança de múltiplos povos com múltiplas ontologias, povos indígenas, camponeses, caissárias, ciganos e assim por de outro, contra os efeitos antropocênicos da civilização industrial. Onde antropoceno, aí, estou dizendo uma linha só, porque sei que vocês estão aprofundando isso muito mais, significa aqueles efeitos do modo de vida humano que tem uma duração geológica que vão ser percebidos daqui, não daqui a dez anos, mas daqui a milhões de anos, seja, transformações irreversíveis no planeta provocadas pela ação humana e associadas a, como toda grande transformação geológica a extinções maciças de formas de vida, coisa que a gente está, não somente de paisagem, mas de formas de vida, de espécies naturais e de modos de vida humanas que a gente está testemunhando hoje em dia. Professor, eu peço desculpas pelo excesso de tempo e, então, estou parando por aqui. Excelente, Mauro. já temos algumas perguntas aqui, não é? O professor Paulo Fracalanza fez uma pergunta e ele fez um comentário anterior. Eu vou começar pelo comentário e já te faço as perguntas. Eu gostei, seguindo a linha do comentário do Paulo, que ele diz que a Rosa se aproxima do Capitulo Oceno, mas veja, eu acho interessante a sua leitura da Rosa, porque ele é muito precisa e o ponto da Rosa de que da exaustão do planeta concatenada a ideia da aceleração da entropia no sentido do Levi-Strauss, eu acho que é a marca fundamental dela como pensadora, porque o ponto dela é esse, o movimento do capital precisa destruir as formas estranhas a ele e o comentário que ela faz sobre a invasão inglesa na Índia e a francesa na Argélia, eu acho decisivo, ela vai dizer, olha, essas regiões foram dominadas por milênios, nunca mexeram na família, nunca mexeram nas estruturas das aldeias, o que os ingleses e franceses tiveram que fazer foi destruir essa sociabilidade, porque sem isso seria impossível se apoderar da terra e das pessoas, então, eu já tinha visto o senhor falar sobre a rosa e eu acho muito interessante e essa é a primeira observação, agora eu vou entrar na pergunta do professor Fracalão, ele faz duas perguntas na verdade, no certo sentido ele vai insistir seguindo o Boaventura do Sousa, que a gente precisa questionar os alicerces epistemológicos do pensamento crítico e eurocêntrico, porque senão a gente não consegue entender o que está se passando as nossas crises e o Boaventura insiste que hoje tem alternativas portadoras de transformações e nas epistemologias do Sul, a pergunta do Paulo é você concorda com a análise do Boaventura e o segundo ponto é o problema da boa parte da economia, do ponto de ciência econômica, não é só que ela é fechada epistemologicamente, mas é que ela também sequer conversa com outras ciências, é mais ou menos essas foram as duas perguntas que o professor Fracalão Calanza fez. A Mariel também está perguntando, pedindo para o senhor explorar a ideia de ressurgência das ruínas do Antropoceno e comentar se poderíamos disputar o conceito de desenvolvimento como estratégia para apoiar as ressurgências possíveis. As perguntas são conexas, eu faço então a palavra para que você possa responder. Muito obrigado, as perguntas são muito boas e vou tentar reagir, eu sou ruim para reagir na hora a uma pergunta. Sobre a Rosa e o Michiburgo eu só posso concordar com isso, porque se trata de uma exemplificação em particular pegando o caso da dominação colonial inglesa na Índia, enquanto eu estava com a minha atenção muito limitada, muito ligada ao exemplo da África do Sul e particularmente a exemplificação que a Rosa faz do capitalismo internacional atuando na Amazônia no ciclo da borracha que foi o tema do meu faz parte do meu estudo na minha tese de doutorado e ela cita isso esse exemplo da Amazônia como um caso assim gritante de destruição física de pessoas uma forma de genocídio cultural e de escravização baseado no terror para obrigar indígenas da etnia rui-toto a se transformarem em escravos do capitalismo, escravos da extração de um capitalismo de um tipo muito peculiar, que não é o capitalismo industrial baseado no trabalho assalariado, mas é um capitalismo intesanal, baseado na subordinação pela violência do trabalhador a uma rotina de atividade, no caso de extração de látex da árvore do caos, que significava ao mesmo tempo, isso que é perfeito por exemplo dela, a destruição dessa árvore, a exploração do caos, diferentemente da exploração do látex da serigueira na expansão brasileira, ela significa derrubar a árvore, tirar de uma vez por toda o caos existente nela e depois seguir para outra área, o que significa que você pode fazer que essa expansão da produção se baseia na destruição da população local, você não precisa se preocupar com a continuidade dos índios, você está torturando, decepando, amputando braços e matando para implantar pelo terror a rotina de trabalho, porque você está também destruindo o potencial natural naquela área e depois vai passar para adiante, para uma área mais à frente, então é um exemplo que ela dá meio terrível, dramático, mas mostra também a percepção dela do que estava acontecendo no mundo, tem também o caso da África do Sul, dos trabalhadores trazidos de vários países da África Austral para incorporados na atividade de Minas, o que significava pegar diferentes culturas, isolá-las da sua fonte de origem, transformá-las em uma massa de trabalhadores, mas onde houve uma resistência muito interessante que hoje tem consequências culturais, inclusive no Brasil, que esses trabalhadores isolados da sua origem, falando línguas diferentes e jogados lá como mão de obra, como escravos energéticos, eles socialmente fazem um tipo de dança usando informe de trabalho, botas de trabalho, na base de gestos, de gesticulação e tal, isso é um estilo de dança que até hoje é cultivado como tradição cultural, resultado dessa resistência. Bom, enfim, essa pergunta é muito interessante e ajuda a explicar a minha admiração por essa grande pensadora. Sobre a questão dos alicerces epistemológicos do pensamento, eu sinceramente não vou me manifestar pela falta de uma leitura aprofundada do pensamento, de boa ventura. O fato é que não há dúvida de que os motos de pensamento contra europeus e contra capitalistas passaram pela incorporação criativa e revolucionária das formas mais, digamos assim, europeias e modernas entre aspas de pensamento. Basta pensar no fato que a história das revoluções do século XX ilustra muito bem. Por exemplo, os grandes líderes da revolução vietnamita, líder militar, Vanjá, por exemplo, pessoas que estudaram em Paris, na França, se incorporaram a movimentos de pensamento marxista, estudando em Paris, para depois Rochimim, que eu falo Rochimim e Vanjá, tiveram essa trajetória que é passar pelo grande centro, voltar à sua terra de origem e formular uma teoria anticêntrica. Isso aconteceu também na América Latina e várias outras situações na África, também em movimentos de existência. O Bundlan, que fez um dozorial de antropologia nos Estados Unidos, depois voltou para Moçambique e virou um dos líderes de uma revolução anticolonial, antiportuguesa. esses processos existem, curiosamente, existem também em sociedades indígenas que têm trajetórias anticoloniais. Membros que destacam vão para o centro, trabalham em Nova Iorque, sei lá, como garçom, voltam e viram líderes de um movimento anticolonial. Ou chamães da Floresta Amazônica, um caso estudado pela minha mulher, Manuela Carneiro da Cunha, que eu também estive lá, tendo contato direto com isso. quer dizer, o grande xamã local tinha o seu prestígio ligado em parte ao fato de que ele tinha ido ao sul, se encontrado com Getúlio Vargas, não sei se realmente aconteceu ou não, em volta. E isso tinha uma autoridade, uma visão de Bojum que o transforma no grande líder xamânico daquela região. Ou seja, é a minha maneira de ter essa pergunta. No caso da pergunta sobre antropologia, economia, fachada epistemológica e ausência de conversa, eu também não sei se gravei bem o conteúdo da pergunta, mas o fato é que a economia contemporânea, oficial, de fato, não conversa com outras epistemologias econômicas, ontologias econômicas, por exemplo, indígenas. houve uma conversa interessante na década de 70 com a economia marxista e com a chamada economia ricardiana, um episódio. Então, tem várias edições do livro do Samuel sobre a economia e tem uma edição dessa década de 70 em que tem um capítulo sobre ensinando a economia marxista. Por quê? Porque naquela época foi forçado um diálogo por causa da obra do Pierre Safra, não sei o quê, não sei o quê, e que botava em questão a ideia exatamente de que o capitalismo é uma espécie de massa de capital crescente por si mesmo e da qual incluindo trabalho e capital, quer dizer, duas, dois componentes conflacionados em um deles como abrangente, que é o capital pelo capital dividido por uma massa que é dinheiro, máquinas, investimentos, e de outro lado trabalhadores, tenderia a crescer indefinidamente e, além disso, a distribuir a remuneração correspondente ao capital e ao trabalho de uma maneira natural, ou seja, de uma maneira que se imposta pelas leis econômicas e não pela luta, pelo conflito. Isso foi um exemplo de conversa numa situação de autodefesa. Agora, não tem conversa com as economias indígenas e com as economias de comunidades tradicionais. Aí é simplesmente uma imposição violenta de ontologias ocidentais e, por vir depois, os interesses mais vulgares de ganância, por exemplo, aos projetos atuais de legislação dessa estratégia bolsonarista, que significa simplesmente o quê? Invadir terras indígenas como as terras em benefício das empresas de mineração e do agronegócio. Então, o Estado simplesmente não se interessa por mais nada. Esse é o objetivo, é um objetivo de ganância, de espoliação. Quanto à pergunta da Mariel sobre a ressurgência, é uma coisa superinteressante que, em respeito a um conceito que tem sido utilizado pela antropóloga Ana Tzing, que dá uma nota de otimismo interessante para o diagnóstico pessimista, digamos, sombrio de Lévi-Strauss sobre o futuro dessas sociedades indígenas, sobre o impacto dessa entropia capitalista, ou seja, essa história, esse rastro de destruição deixado por trás do avanço da expansão capitalista. Então, pensa o caso em que ela trata o Oregon, as florestas de Oregon nativas e endêmicas, destruídas pela exploração comercial de madeira, sendo substituídas por espécies plantadas, que nem no Brasil o Cerrado, substituído por florestas de eucalipto ou plantações de sós, uma destruição da diversidade, sem falar da diversidade natural da população existente anteriormente, nativa, camponesa, rural e indígena, sobretudo. Mas aí, o que a Pauna Xime diz? É que nesse ambiente de ruínas do capitalismo, de detritos do capitalismo, que se pediu nos casos uma espécie de testemunhas da entropia capitalista, existem processos de ressurgência, ou seja, de reorganização e reacumulação da informação a partir dessas ruínas. E é interessantíssimo como ela junta o componente natural disso, o biológico, o bio-natural, que são os cogumelos, os fungos trazidos de esporões de carga de navios cargueiros vindo da Ásia para a costa oeste dos Estados Unidos, no caso de Oregon, se está próximo disso, e trazendo nisso espécies, plantas e animais de fungos e de cogumelos, incluindo nisso um cogumelo de altíssimo valor na Ásia, para a culinária, para coisas assim. E esse cogumelo se aclimata naquelas florestas degradadas, naquelas capoeiras antigas, muito lá, de degradação, e aí eles não são percebidos pela população local, mas se junta com a migração de sobreviventes das guerras dos Estados Unidos, do Sudeste Asiático, em particular, grupos que participaram, que se aliaram aos americanos, e com a vitória das forças insurgentes, parte deles migra para os Estados Unidos, que atualmente é o problema no Afeganistão. E chegando nesses grupos migratórios, viraram uma população meio marginal, meio, vamos dizer assim, comunidades ou favelas no Oregão. Mas aí eles descobrem que nas florestas destruídas por residuais tinha esse cogumelo de enorme valor. Então, você gera uma economia de extração, extrativista, que não foi uma economia muito pela teoria econômica muito primitiva, baseada nas ruínas do capitalismo e nas ruínas sociológicas do imperialismo, que são esses migrantes expulsos do seu território natal no contexto de guerras, de ocupação norte-americana. Então, a coisa dela é uma antropologia que trata ao mesmo tempo de fungos, de cogumelos, de uma destruição capitalista, de migrações internacionais, tudo isso misturado. Mas mostra também essa possibilidade de estratégias de ressurgência de grupos humanos e da diversidade da vida nos piores contextos possíveis. E esse traço, essa possibilidade inegável existe de dar um alento para a resistência contra as consequências do antropoceno. Então, obrigado, Mariel, e também agradecimento pela sua intermediação que me levou a participar desse encontro. Mauro, eu queria fazer uma última pergunta para não abusar muito dessa gentileza. É que, na verdade, era uma forma, acho, de expor que eu penso ser o âmago do seu pensamento. Primeiro, antes, a coisa da ressurgência achei muito interessante. Eu li a Ana Tsing depois de ler os seus textos, eu sempre fui muito impactado pelo meu destroso, entendeu? Eu achei interessante essa esperança que ela permite e abre. Mas eu queria, na verdade, para a gente encerrar, enfatizar o ponto central mesmo da sua linha argumentativa nessa ideia mesmo de verdades pragmáticas e de encontros ontológicos. Porque eu achei uma saída muito interessante um suposto dilema que eu comecei aqui a apresentação da sua fala, que é a ideia de ou você estar no mundo do tribunal da razão, o cientista tirano, ou você estar em múltiplos mundos incomensurados. As duas coisas são falsas no seu sentido. E a ideia de você preservar o espírito da virada ontológica, mas sem cair no relativismo cultural, do ponto de vista das tensões concretas que são postas pelo movimento do capital, pela guerra, 30%, essas questões concretas colocam os mundos em contato. É dentro desse encontro que eu acredito que se trata ou que se pode tratar do que você está chamando de verdades pragmáticas. o que pressupõe que tem uma certa unidade mesmo no humano. E eu queria que o senhor comentasse esse aspecto, que eu acho que é o grande diferencial do seu pensamento. é, você tem toda a razão. Essa é a minha diferença com relação a muitos dos meus colegas. Recentemente, por exemplo, eu tenho um orientando que esteve no Canadá estudando durante um ano com um colega antropólogo que estuda o uso da natureza, Mário Blaser, e ele expressou uma objeção a essa linha de pensamento que é comum a outros colegas também dizendo, mas isso quer dizer que ele está essa noção de conexão de existência de verdades pragmáticas fora das, que pode ser distinto da incomensurabilidade ontológica, que eu acho que existe, isso quer dizer que ele admite a existência de um mundo em si, fora da consciência dessa pessoa, do outro objetivo e tal. Eu acho que isso é um problema, um efeito de uma opinião de um erro, de uma tendência filosófica epistemológica que devia ser superada, que no fundo é uma substrato, é uma permanência de uma posição no pensamento entre o que existe e a maneira como a gente percebe o que existe. E o relativismo epistemológico, no fundo isso leva também ao relativismo epistemológico e mais recentemente antropológico, significa que o fato de que a gente não conhece o mundo em si, independentemente da maneira de interpretá-lo, isso é um coisa que vem da flor do Pedro e do Kant, levaria à conclusão de que cada modo de ver o mundo, esses modos são culturalmente definidos, gera um longo inconciliável, incomensurável com os outros. Essa é a forma do relativismo radical e termina sendo um pouco pressuposto de alguns pensadores. Eu acho que a minha formação passa pela antropologia e também pelo interesse pela ciência e pela matemática. e é isso que me leva a achar absolutamente dispensável essa oposição. Ou seja, entre a reformular um pouco isso. Essas tendências desse movimento do relativismo cultural mal interpretado, tem um artigo inteiro, que fez parte de uma sessão, de uma apresentação, de um simpósio organizado pelo diretor do Departamento de Física da Unicamp, que agora reprou de lá, sobre o centenário dos artigos de Einstein de 1905, em que ele me convidou para falar sobre o efeito da teoria e da relatividade sobre a ciência, sobre a antropologia. Isso porque tinha me visto falar em outros encontros sobre essa questão. E aí o que eu manifestei foi a minha diferença em relação ao relativismo cultural da antropologia, visto como contraditório, relativismo contraditório, com a possibilidade de observadores diferentes, pessoas diferentes, pertencendo a diferentes visões do mundo, concordarem em alguma coisa, de fato. E o exemplo que eu tomei nessa ocasião era o da própria teoria da relatividade do arte, que foi utilizado para justificar esse relativismo de cada cultura e ter a noção de espaço, cada cultura e ter a noção de tempo e ter essas noções incompatíveis entre outros. Isso está presente na obra de um antropólogo norte-americano, de vários culturalistas. Cada cultura bebe de uma taça, essa taça é quebrada, não tem outra cultura de outra taça e elas vivem em mundos diferentes. E antropólogos que conheci nos Estados Unidos enfatizam que esses mundos são incomensuráveis. E o professor Blaser, orientador, meu aluncio me enfatizou que a diferença em relação a minha é que as visões de mundos são incomensuráveis. E, para mim, não. Mas eu concordo plenamente sobre o fato de que expressões culturais sobre o mundo existente sejam incomensuráveis. Ou seja, é impossível traduzir fielmente uma visão de mundo expressa em uma linguagem e uma cultura em outra visão de mundo expressa em outra linguagem e em outra cultura. Essa incomensurabilidade não está em questão, ela existe. Não precisa ir longe para isso. Se você pegar o texto literário, sei lá, qualquer Guimarães Rosa em português, ele é traduzido hoje em dia para o alemão, é traduzido para o italiano e em outras línguas. A tradução para o alemão e para o italiano são muito boas, segundo o Guimarães Rosa, mas elas são muito diferentes do original. O espírito da língua alemã não permite, por exemplo, o uso de diminutivos, que são muito frequentes na prosa de Guimarães Rosa. Aliás, permite, mas o diminutivo lá, Joãozinho, Bichinho, etc., tem uma de infantilização que é incompatível com a visão do tradutor do caráter meio clássico e épico da coisa. Ele diz que alemão não funciona, isso infantiliza a prosa, então tem que eliminar. O tradutor italiano tem outras soluções por causa da semelhança do italiano. ou seja, quando você traduz, você dá um outro sentido, um outro ar, uma outra atmosfera que está traduzindo. Isso é conhecido há muito tempo atrás, isso acontece também com a diferença entre essa cultura, nesse sentido, há uma incomensurabilidade. Quando você traduz uma poesia, pela língua pra outra, você está recriando, essa recriação é outra poesia. Se for bem feita, é uma outra poesia brilhante, como fazem Augusto de Campos, os irmãos de Campos. Mas não é a mesma coisa, você não viveu naquela cultura, você não tem as palavras lá do alemão pra lua é masculina e alemão e sol é feminino. Lago é um... Lago e oceano são... A diferença é que um é masculino e outro é feminino, mas é a mesma palavra. Nada é disso, imagina uma poesia explorando isso, a noção de lua e de sol e de lábios e do oceano. Não faz sentido quando você traduz. É a mesma coisa quando você traduz o luto indígena em que também lua e sol têm esse sexo diferente. Então, quanto a isso, não há dúvida, a estrutura da língua molda a maneira pelo qual os significados são expressos. E a ontologia, o conjunto de entidades que são pressupostos de uma certa forma de pensar, também mordam aquilo que é verdadeiro e que é falso e o significado expresso pela linguagem. O que o argumento, contudo, é que nada disso impede a comunicação, tanto no nível conceitual quanto no nível prático. Isso não é uma ideia original. o grande linguista e talvez fundador da linguagem moderna, Humboldt, na Alemanha, tem 12 Humboldts, são irmãos, ele dizia o seguinte, que ele enfatizou muito o papel das diferenças históricas e da estrutura da língua na formulação do pensamento, mas diz, qualquer língua, por exemplo, chinês, esquimó, pode traduzir a crítica da razão pura do Kant. Para isso, você tem que, talvez, enriquecer aquela língua, usar torneios mais complicados, mas ele, o outro grande antropólogo, Sapir, norte-americano, seguidor do Humboldt, diz o seguinte, olha, traduzindo por esquimó, Kant fica até melhor, porque a gramática de esquimó permite recursos que o alemão não tem. E eu acho que o português, por exemplo, tem mais recursos para expressar o pensamento do Heide do que o alemão do Heide. Uma palavra para ser, lá, sein, é uma só, e encobre vários significados que em português são traduzidos como ser, existir, estar, e outros ainda, que remetem para a multiplicidade também, de formas no latim, expressar a existência, quer dizer, existir, ser, e estar, e no alemão tudo isso é uma palavra só, e aí dá origem a uma nuvem nebulosa de interpretações, são diferenças. Agora, o que eu estou dizendo é que isso não anula a objetividade com condições pragmáticas. Essa tese, eu acho que é muito importante, porque, senão, a gente cai na armadilha dessa mistificação, dessa tentativa de abolir a noção de verdade e a noção de realidade, que está associada a esses movimentos antidemocráticos, antipopulares, movidos, no fundo, pela ganância, pela corporação, pelas corporações e por vocações ditatoriais, querendo abolir a evidência, a verdade, a racionalidade em favor de projetos de poder. Então, é importante restabelecer tanto a noção de racionalidade quanto a noção de verdade. e isso, como é que você faz isso sem renunciar à multiplicidade ontológica? Da mesma maneira como isso acontece, aí vem a minha experiência de curiosidade, ter sido editor científico de Editora Abril, trabalhado também na Editora Perspectiva, tal como um redator científico, tendo que ler muito essa literatura e depois ficando entusiasmado com ela. Então, é o seguinte, isso não é novidade, a ciência moderna, principalmente nas suas áreas mais avançadas, na física e também na matemática, convivem com isso o tempo todo. Existem múltiplas interpretações possíveis, compartilhadas com os mesmos indicadores do ponteiro do relógio, digamos assim, que é o resultado do experimento. Existem muitas ontologias enormes, é um conjunto absurdo, divisão do que é ontológicas e metafísicas, do que são números, do que são matemáticas, mas que concordam com a maneira dos indígenas, a mão do Uruku, de contar os peixes que estão nos cestos e do matemático de fazer isso também. Só que tem matemáticas idealistas, tem matemáticas materialistas, tem matemáticas finitistas, intuicionistas, etc. Na física, então, é uma coisa bem maluca, a física quântica é a disciplina mais precisa nas suas previsões experimentais, que existe. Ela faz previsões que o experimento verifica com, sei lá, oito casos decimais ou mais, é muito precisa nas suas previsões, mas é completamente caótica nas suas interpretações. Tem os físicos quânticos que são completamente idealistas, acham que isso, que existe, está na cabeça do experimento. Outros que são materialistas, dizem que o resultado do experimento é a interação entre a realidade microfísica e a realidade do aparato, do experimento, que dá aquele resultado, tem a dos múltiplos mundos, que existem milhões de universos que se multiplicam a todo momento, correspondente a diferentes resultados do experimento, existem, e aí vai, e aí segue. Isso não impede a concordância pragmática sobre o que está acontecendo com o experimento, com a agulha, e essa agulha, no caso humano, é o corpo humano, é a fome, é a morte, grupos que permitem, ou então, por exemplo, o efeito do machado para derrubar uma floresta é brutal, e não tem nenhum grupo humano no mundo que tenha recusado o uso, deixar de substituir ferramentas de pedra por ferramentas de metal. Você vai lá na Indonésia, na Micronésia, na Ásia, no Brasil e tal, quando chega essa ferramenta, isso provoca uma mudança tão radical no uso do tempo que esquece a ferramenta de pedra, que passa a ter um significado cultural, mágico, etc., mas deixa de ser inteiramente usada por razões técnicas, com consequências que podem ser muito interessantes porque liberam tempo de trabalho para mais ritual e mais tempo para plantar e para aumentar roçados, para alimentar festas. Então, isso dinamiza a vida tradicional e ritual, não necessariamente prejudica. E muitos desses povos obtêm essas ferramentas através de coleta, ou seja, invadem uma localidade onde tem brasileiros onde para pegar esse instrumento sem entrarem na economia de troca comercial. Então, isso é outro exemplo do que eu chamo de concordância pragmática, que é um conceito que não tirei da minha cabeça. Ele tem um apoio na filosofia do grande filósofo norte-americano, Peirce, e também no filósofo brasileiro, Hilton da Costa, e é curioso porque mesmo filósofos de uma orientação completamente diferente como Heidegger, que a gente acha que tal, eu não acho que tem uma contribuição importante para a antropologia, mas muitos que tem, é o cara de uma ontologia do humano, uma ontologia em que o objeto da investigação do ser, em palavra do ser, não sei o quê, no fundo é o humano existente, porque é um ser que se pergunta sobre o que que ele próprio é, a partir da sua existência, etc., mas aí ele diz que existe um nível na sua investigação que é pré-ontológico, essa expressão não tinha da minha cabeça, mas meus colegas recusam, e nisso ele mostra uma sacada muito interessante, que ele diz que é o instrumento, daí eu falava do instrumento do indígena, um instrumento como um martelo, como uma chave, uma maçaleta que abre uma porta, em que o experimentador entra no laboratório, então que o sujeito quebra a pedra para depois identificar o que ela é, esse contato através do instrumento não é ontológico, ele é pré-ontológico, ele é pragmático, porque o instrumento é um pragma, é um plural pragmata, é um troço, é um negócio, não é ainda um ente definido pela ontologia, é um troço que o macaco usa, que você usa para se apropriar ou para interagir com o mundo, então os antropólogos têm que pensar melhor no seu relativismo, e já estão pensando, por isso que no meu último capítulo publicado sobre o antropoceno, eu comento a posição de Latour, que é um grande pensador, antropólogo e filósofo, que sem abrir mão das suas visões de crítica da ciência, diz que a ciência é uma coisa artificial, construída, declara que é preciso hoje fazer uma aliança com os cientistas e recuperar a respeitabilidade dos ciências, porque essa é a maneira de lutar contra os paráuticos do aquecimento global, como os negacionistas do aquecimento global, contra, no caso, do Brasil e do mundo, contra os negacionistas da vacina, propagandistas de cloroquina e todo tipo de fake news. Eles não têm o direito de dizer, bom, mas isso é uma visão do mundo como outra qualquer, portanto, eu vou defendê-la, porque não existe o conhecimento da ciência, puramente é uma cultura através de outros. Não, eles se baseiam ao se comunicar através da internet em resultados duros da física quântica, que são independentes das interpretações metafísicas inúmeras que existem dessa ciência. E esse é o nível da concordância, da efetividade pragmática e da liberdade pragmática, você perceber o efeito de um experimento, mesmo que ele seja interpretado de maneiras diferentes, diferentes visões de mundo, diferentes filosofias. Então, para mim, não existe nenhuma oposição entre as duas coisas. em vez da ideia de pensar uma coisa em si e da coisa para nós de uma interpretação, você tem que pensar que essa coisa em si esquece isso, que existem diferentes acessos ao fenômeno, a um experimento em si diferentes, as pessoas são perspectivas diferentes, perspectivas diferentes que confluem, não o que estão apontando para uma coisa em si, mas que confluem essas perspectivas nas suas consequências pragmáticas, consequências práticas isso que foi a ideia brilhante de Peirce, para mim, um grande filósofo do século XIX. Mario, eu te desculpe se isso não foi esclarecedor, satisfatório, um problema meio complicado, agradeço muito você ter tomado atenção para isso aí. e obrigado também por tudo, por essa ocasião. Excelente, Mauro, foi muito claro e direto, porque o problema todo é esse, né? Então, quem é vítima desses relativismos solipsistas são os fracos, né? Os grupos que não podem arcar com o advogado, não conseguem fazer linchamento virtual, esses caras que dançam nesse cenário. Não, não, foi excelente, Mauro, foi muito bom mesmo e eu agradeço imensamente a sua paciência e a disponibilidade de falar com a gente e agradeço também ao público que foi bastante expressivo e finalizo também agradecendo ao Instituto de Economia e ao Davi que está conduzindo essa parte mais técnica pela oportunidade e pelo apoio. E é isso, então, Mauro, muito obrigado e foi excelente, foi muito bom mesmo. Bom, eu que agradeço, fico super feliz de comunicar com esse público e parabéns pelo que vocês estão fazendo aí na Unicamp de uma alternativa de formação para economistas com uma fundamentação na história do pensamento, numa visão teórica da filosofia e da ciência e não uma compartimentação estreita da disciplina. Parabéns. Obrigada, Mauro. Então, a gente encerra aqui oficialmente o evento de hoje e obrigado.